Olá, foi anunciada durante a 16ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Industrial a nova composição do órgão de assessoramento e orientação à Presidência da República formado por representantes da iniciativa privada. 11 novos executivos foram designados para o colegiado com atuação por dois anos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, conversou com os jornalistas após a reunião. Veja como foi. Ministro, foi divulgada a informação hoje? Sim. Posso. Bom, esse encontro marcou a reinstalação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um espaço muito importante de interlocução do governo com o setor, com a sociedade civil, porque, além da representação empresarial, nós temos uma representação muito expressiva dos trabalhadores. Portanto, é um espaço muito importante de interlocução. Eu acho muito significativo que o governo, praticamente há 30 dias da sua posse, possa já ter reunido o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Portanto, é um reconhecimento, a meu ver, de que essa interlocução é muito importante para melhor orientar as ações do governo e, por outro lado, um reconhecimento ao papel da indústria, que é um papel central na estratégia de desenvolvimento do país. Portanto, tivemos uma reunião densa, uma reunião de mais de duas horas, mas eu creio que uma reunião bastante produtiva. Ministro Cristiane Bonfante, do Globo, eu tenho duas perguntas. Hoje, a Globo News informou que a presidente Dilma mandou fechar os escritórios da Apex no exterior e a orientação do Palácio foi para procurarmos isso no MEDIC. E a segunda pergunta é, conforme a avaliação feita na reunião de hoje, alguma medida deve ser tomada para a indústria? O senhor poderia adiantar alguma dúvida? Olha, primeiro ponto, não tem nenhuma procedência essa notícia da Apex. E eu posso assegurar isso porque a Apex está subordinada ao MEDIC. Portanto, não há nenhum fundamento nessa informação. Eu não sei qual é a origem dela, mas posso assegurar que não há o menor fundamento nessa informação. Quanto às medidas aqui de interesse da indústria, eu quero situar aqui três questões importantes. A primeira, toda a representação do Conselho, evidentemente, sobretudo olhando a representação da sociedade, entende que as medidas de ajuste que estão sendo implementadas são absolutamente necessárias para o reequilíbrio macroeconômico do país. Ou seja, todas as manifestações convergiram para a compreensão de que o Brasil precisa buscar o reequilíbrio macroeconômico. E que isso é uma condição muito importante para fortalecer a confiança dos agentes econômicos. O segundo ponto, todos entendem que essas medidas que são necessárias impõem restrições no curto prazo. É evidente. Por exemplo, ninguém cogita agora de promover desonerações, de ampliar desonerações, porque não há espaço fiscal. Ou seja, não seria realista. Mas, por outro lado, todos reconhecem que é possível, sim, buscar uma agenda que nos conduza a duas iniciativas. A primeira, o que é que podemos fazer a curto prazo com reduzidíssimo impacto fiscal e que pode oferecer ganhos à economia? Primeiro ponto, o reconhecimento de que um plano nacional de exportação é algo desejável, é algo muito importante. Por quê? Porque o câmbio está nos dando uma oportunidade, a taxa de câmbio já é bem mais amigável ao setor exportador. E, por outro lado, há perspectivas de que, através de uma política comercial mais ativa, o Brasil possa promover uma diversificação de destino de exportações e se associar aos fluxos de comércio, sobretudo em regiões que têm agora mais dinamismo econômico. Portanto, um plano nacional de exportação, com um olhar de curto e médio prazos, é uma iniciativa que todos consideram importante. Portanto, o MEDIC já vinha trabalhando na construção desse plano de exportação, que está sendo construído com uma participação do setor privado, ou seja, não é um plano elaborado pelo MEDIC, é um plano cujas linhas de definição foram concebidas no Ministério, mas ele está sendo validado pelo escrutínio, pela participação do setor privado. Mais de 50 setores da economia brasileira já foram consultados. E hoje também nós informamos que os trabalhadores e as centrais sindicais também estarão participando da discussão desse plano. Então, por entender que a exportação é um vetor importante para garantir a manutenção do nível de atividade em vários setores da indústria brasileira. O outro ponto, todos identificam que há possibilidade de buscar uma agenda positiva na área de simplificação, desburocratização, melhoria do ambiente regulatório, melhoria do ambiente tributário, ainda que não se traduz em redução de carga tributária imediatamente, mas que pode contribuir para melhorar muito o ambiente de operação das empresas. Portanto, todos identificam que há condições de se trabalhar firmemente nessas duas agendas, exportação e medidas de simplificação, desburocratização, facilitação, melhoria do ambiente regulatório e tributário. E como o CNDI é um espaço que tem um papel para discutir e contribuir com uma agenda de caráter mais estruturante, nós vamos ficar, evidentemente, discutindo questões mais estruturantes e sistêmicas, como a questão de logística e infraestrutura, as questões associadas à tributação barra competitividade. Outros temas ligados também ao ambiente, alguns marcos regulatórios que precisam ser completados. E uma agenda pró-investimento que pode ser impulsionada, sobretudo considerando a grande possibilidade que temos de incrementar parcerias com o setor privado na área de infraestrutura. O Brasil oferece um portfólio importante de projetos que podem oferecer ao setor privado oportunidades muito interessantes de investimento em diversas áreas. Portanto, eu creio que foi esse o escopo das discussões e daquilo que foi hoje o objeto de discussão no CNDI. Ministro, Alexandre Martelo, do Portal G1. Nesse momento que o senhor fala da importância das exportações e dos investimentos, saem várias notícias nos jornais que dão outro rumo para essa discussão. Diz que o governo pode acabar com o PSI no meio do ano. Isso pode prejudicar muito os investimentos. Fala que o reintegro, a alíquota pode ser reduzida para 0,1. Pode prejudicar muito as exportações de manufaturados. Fala que as onerações de folha de pagamento podem ser revertidas em alguns setores. Essas medidas estão, de fato, sendo estudadas. Elas não podem jogar o país em uma recessão nesse ano, igual vários economistas já estão falando. São essas perguntas. Obrigado. Eu acho que o ajuste e as medidas de ajuste são muito importantes, mas o ajuste e essas medidas não podem desestruturar algumas políticas. Na hora que o governo anuncia um plano nacional de exportação, não faz sentido retirar um instrumento como reintegra, que não é, como alguns supõem, um prêmio ou um bônus ao exportador. É uma compensação pelo resíduo tributário que ainda fica onerando as exportações. Ou seja, todos sabem que o sistema tributário brasileiro tem uma característica ainda de cumulatividade. Então, há impostos que não são desonerados. E, por isso, o setor exportador precisa de uma compensação. Não é nenhum bônus. Portanto, eu quero deixar claro que a posição do MEDIC, que tem sido sustentada em todos os fóruns, é a de que o reintegra é um instrumento imprescindível dentro da perspectiva do que representa o desafio de um plano nacional de exportação. Bom, o PSI, evidentemente que o orçamento do PSI de 2015 já foi discutido. Evidentemente que temos um espaço menor, porque todos sabem que o orçamento do BNDES é um orçamento que ficou e que ficará menor na medida em que os aportes do Tesouro, que foram muito importantes nos últimos anos para compor o orçamento do banco, tendem, evidentemente, a serem menores. Mas o PSI é um programa muito importante para sustentar o investimento, sobretudo levando em conta que o Brasil ainda não tem um mercado de capitais estruturado para dar suporte de maneira mais ampla ao financiamento dos investimentos. Portanto, ainda que ajustando as taxas, que foi o que já fizemos, redefinindo as taxas e as condições operacionais, a manutenção do PSI é muito importante. Veja, nós estamos com o PSI em linha, o PSI está operacional, e evidentemente o nosso entendimento é que ele continuará operacional. Não há nenhuma posição que tenha sido definida no sentido contrário. Portanto, o MEDICT defende o reintegra, a manutenção do reintegra e do PSI, ainda que com alguns ajustes em decorrência dessas limitações a que eu já referi. Ministro, ministro... Os ajustes decorrentes da diminuição do orçamento do próprio banco. Isso tem se traduzido em limites de financiamento e no ajuste das taxas, o que já ocorreu. Ministro, aqui na frente. Lisandra Paraguaçu do Estadão. Pois é. Pelo que o senhor falou, boa parte da discussão foi sobre o Plano Nacional de Exportações. A gente sabe que tem três pontos que a indústria cobra, que é a questão de mais crédito e financiamento. É o dólar mais previsível, porque eles dizem que, apesar de estar alto, precisa ter uma previsibilidade. E é a desoneração. São coisas que são difíceis, pelo que o senhor mesmo estava falando, são coisas que não entram nesse momento. Como é que você faz um plano com coisas que a indústria pede e que você não vai conseguir fazer? Veja, você está antecipando um cenário que nós não identificamos. O primeiro é o seguinte, não é apenas o ministro, mas vários analistas econômicos identificam uma tendência à depreciação do real em função de uma série de fatores que vêm ocorrendo, como, por exemplo, a valorização do dólar, a mudança da política monetária nos Estados Unidos e, evidentemente, aquilo que reflete o maior déficit em transações correntes do país. Então, as condições para que o real se deprecie mais, sem artificialismo, sem intervencionismo, sem ferir o sistema de câmbio flutuante, é a de que o real se deprecie. Então, aquele longo período que nós atravessamos de forte apreciação do real, a tendência agora é de que isso se altere. Portanto, os agentes econômicos estão identificando essa tendência. Por outro lado, o que nós temos dito é que o câmbio tem que refletir os fundamentos da economia, mas não pode ser oscilante demasiadamente, quer dizer, previsibilidade. E eu diria que uma posição, uma trajetória de menor oscilação é desejável para que o setor exportador possa ter uma previsibilidade. Portanto, esse componente me parece que as circunstâncias apontam uma perspectiva melhor. E sem deixar de reconhecer que ele já melhorou em termos relativos. A situação do câmbio hoje é mais estimuladora para o setor exportador do que foi há um ano atrás ou há seis meses atrás. Então, é um dado de realidade esse. O segundo ponto é que nós não estamos cogitando desonerações ampliadas. Nós estamos cogitando da manutenção de alguns instrumentos, como o Reintegra, que é algo que já existe, e do ProEx, sobretudo o ProEx Equalização, que é um importante instrumento para oferecer ao exportador e ao importador uma taxa de juros compatível com os padrões de financiamento internacionais. porque todos sabem que os países que têm uma posição mais agressiva na exportação associam às vendas todo um modelo de financiamento ao importador que tornam essas exportações mais atrativas. O Brasil não pode entrar nessa disputa sem ter instrumentos também. Mas o importante para destacar é que cada real gasto no ProEx de equalização gera, na média, R$ 20,00 equivalentes de exportação. Portanto, você pode, com relativamente poucos recursos, alavancar as exportações. Boa tarde, ministro. Rosana Hesse, do Correio Brasiliense. Duas perguntinhas. A primeira é com relação ao posicionamento da presidente Dilma para os empresários. Hoje, nós temos indicadores nada animadores de PIB zero esse ano. Como alavancar as exportações, como o senhor está sinalizando, em uma economia que não deve crescer nesse ano? Qual foi a mensagem que a presidente passou para os empresários e o que eles demonstraram de preocupação em relação a isso? A segunda é com relação à sua viagem para os Estados Unidos. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco quais vão ser os encontros, os objetivos, além da sua parte do comércio. Uma dimensão do plano de exportação é o que nos remete à política comercial. O Brasil pode ter uma postura nessa área da política externa, da política comercial, uma posição mais ofensiva e eu diria que mais pragmática. O que significa dizer que há uma rede de acordos internacionais a que o Brasil pode se integrar mais ajudando as condições de acesso do produto brasileiro em diversos mercados. Por exemplo, nos Estados Unidos, e aí nossa visita pretende dar um sinal de que os Estados Unidos é um parceiro estratégico para o Brasil. Aliás, temos com os Estados Unidos a segunda maior corrente de comércio dentre todos os países. A primeira é a China e a segunda é os Estados Unidos. Tivemos uma corrente de comércio de quase 70 bilhões de dólares o ano passado. E o que é mais importante, essa corrente tem qualidade do ponto de vista do interesse do Brasil. Por quê? Porque nós exportamos mais manufaturados para os Estados Unidos, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o nosso comércio com a China, onde o Brasil exporta apenas produtos ou preponderantemente produtos de commodities agrícolas e minerais. Portanto, a relação com os Estados Unidos, quando é incrementada, significa mais oportunidades para a indústria. Uma outra constatação. Nós não temos, a rigor, problemas tarifários para ingressar no mercado americano. As tarifas médias que os Estados Unidos praticam é uma tarifa baixa, em torno de menos de 5%. As condições de acesso ao mercado americano exigem um esforço que se situa muito mais no plano das convergências regulatórias e na harmonização de certas normas relacionadas com qualidade de produto e normalização industrial. Portanto, é possível trabalhar numa agenda na área de convergência regulatória e maior harmonização das normas técnicas com ganhos que podem se traduzir em oportunidades a curto prazo para o Brasil. Então, acho que uma dimensão importante desse esforço que vamos fazer na área de exportação é esse de fazer, de ter a compreensão de que o Brasil precisa se associar mais aos fluxos de comércio em regiões que têm maior dinamismo hoje no mundo. E é sempre bom lembrar que os Estados Unidos voltaram a crescer e esse crescimento tem um grande impacto no comércio internacional. Ministro, por gentileza, quanto tempo a presidente permaneceu na reunião? Olha, a presidente, pelo palco que eu fiz, permaneceu duas horas. O tempo todo, praticamente? Pelo menos duas horas. E eu quero assinalar uma questão importante. Ela ficou de estar presente em todas... Nós vamos ter um calendário trimestral de reuniões do Conselho e ela estará presente em todas as reuniões. Qual foi a mensagem, o apelo, o pedido que a presidente fez aos empresários? Olha, a presidente fez uma exposição sobre a visão dela em relação a esse momento, expressando a confiança de que o Brasil vai fazer as medidas de ajuste que vão proporcionar resultados num prazo razoavelmente curto e entende que o Brasil oferece oportunidades que são muito reconhecidas pelo setor privado, sobretudo olhando a agenda de investimentos e essa agenda de exportação. Portanto, ela expressou uma posição de confiança de que o setor privado e o governo, na medida em que estreitem essa articulação e esse diálogo, nós podemos buscar ações com resultados a curto prazo. É verdade que a política de recuperação prometeu? A recuperação de economia já... Não, veja, a presidente tem uma confiança e algumas manifestações de representantes do setor privado que acham que a economia vai reagir num prazo razoavelmente curto e vai reagir de maneira favorável às medidas que estão sendo adotadas. Olha, eu acho que nós estamos sendo pessimistas se considerarmos que as coisas só melhoram para o ano. Ou seja, o ano está começando e eu tenho certeza que teremos já no segundo semestre, a meu ver, uma recuperação da economia. Ministro, boa noite. Mas estamos começando o ano já exatamente com uma previsão de crescimento zero para a indústria, de zero do PIB. E eu queria saber quando esse plano de exportação vai ser anunciado. E se isso já vai ter algum reflexo, é possível fazer alguma previsão esse ano ou, sei lá, no segundo semestre. E também sobre esse... O senhor mencionou esse fluxo de países de acordos comerciais. Mudou, então, a orientação do governo em relação a procurar outros acordos comerciais? Veja, o primeiro ponto é o seguinte. Nós identificamos que esse ano será um ano difícil. E já assinalamos aqui que as medidas de ajuste, a efetividade das medidas de ajuste, elas colocam um horizonte de restrições. Portanto, longe de mim aqui a pretensão de estar dizendo que nós vamos ter um ano de crescimento, já de recuperação rápida de crescimento. Mas a economia vive mais de expectativas do que propriamente do fato físico presente. Alguém já disse que as crises começam na cabeça dos homens, antes de existirem como tal. Então, o elemento confiança, o elemento expectativa será um elemento decisivo. E na medida em que essas medidas de ajuste já produzam resultados, eu tenho certeza que nós vamos recuperar os níveis de confiança e vamos ter melhores expectativas. E isso terá logo um efeito. Por quê? Porque as decisões de investimento, elas não ocorrem apenas na perspectiva de curto prazo. Ninguém investe olhando apenas o resultado do PIB, do ano corrente. As pessoas investem com um olhar em mais largo tempo. E se essas medidas de ajuste estiverem, como me parecem, na direção correta, logo, logo, essa confiança e os investimentos retomam. E, evidentemente, o investimento é a mais importante via para retomarmos o crescimento da economia. Com relação ao plano de exportação, nós queremos estar com ele lançado em março, no começo de março. Vamos concluir agora, em fevereiro, todo esse processo de consulta ao setor privado. Vamos desenhar o plano, discuti-lo com as outras áreas do governo, porque esse plano não é um plano do MEDIC, é um plano do governo, e aí sim anunciá-lo em março. E, com relação à política comercial, não é propriamente uma inflexão. É o reconhecimento de que tem áreas que foram mais dinâmicas há algum tempo atrás e que hoje, por razões diversas, são menos dinâmicas. e a política comercial tem que ter a capacidade de se ajustar às circunstâncias e, dependendo delas, mudando o foco e as prioridades. Ok, pessoal. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri